Eles eram antipetistas, o capital político era ali estabelecido o pilar firme no antipetismo. E nós sabemos que o PT é o partido mais corrupto da nossa história. Então se eles estão histéricos, deve ter alguma coisa errada, alguma gritaria, alguma coisa errada com o governo. Aí o tempo vai passando, o governo vai aí, se você pegar a lista de conquistas desse governo, você vai vendo MP do saneamento básico, da liberdade econômica, a reforma da previdência, aí você vai vendo, não tem caso de corrupção. Eles não viram nada disso, não percebeu, não notaram isso. E a histeria aumentou. E viraram de costas, fazem cara de nojo, nada disso aconteceu. Então o problema não é o governo, e o problema também não era ser antipetista. O problema era tirar o PT para que o meu projeto de poder entre. Se não for o meu projeto de poder, eu vou continuar histérico.